Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria E ela jurou, desfilava-me Minha escrava estava tão Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer No dia em que a terra parou 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 No dia em que a terra parou